A CIDADE NO BRASIL A gente não tá nadando em dinheiro. Ainda mais agora que eu fui demitido. Eu não sei ainda. Mas esses empréstimos não foram generosidade do banco. Você pode ter super força, super audição, mas eu tenho super faro e esses empréstimos fedem. Eu tenho super olfato, a proposta. É que eu só não uso com frequência. Com dois adolescentes em casa, é meio nojento. Dois adolescentes zangados. Então é por isso? Por isso nunca quis a gente ir no galpão? Porque guarda uma nave alienígena lá dentro? Calma, eu vou explicar. Explica! Explica por que eu despego de 12 metros e nada acontece. Fica calmo, Jordan. Deixa ele se explicar. A gente deu sorte, mas foi mentira. Não foi? Foi. Foi. Tá legal? Foi mentira. Olha. Aquela nave Me trouxe Pra terra Eu caí aqui em Smallville, naquele milharal ali Me mandaram pra cá Quando o meu planeta Krypton Foi destruído Krypton? Sim Como eu não nasci aqui Eu tenho alguns poderes Os seus avós Eles me criaram Me ensinaram A controlar as minhas habilidades E a me enturmar Até eu estar pronto pra sair E me tornar quem eu fui enviado pra ser Tá querendo dizer que É o Superman? Não mete essa A gente já viu o Superman Que coisa? O que é isso? O que é isso? Tudo que eu sempre senti deixaram eu me achar um louco. Vocês me encheram de remédio. Sua saúde mental não tem nada a ver com quem seu pai é. Como é que você sabe? Eu sou meio humano e meio sei lá o que ele é. Não grita com a sua mãe, não é culpa dela. Fui eu quem quis que não soubessem. Por quê? Porque eu sei o peso que seria vocês terem poderes. Ou pior, se só onde você estivesse e o outro não. Você acha que sobrevivemos por causa dele ontem? Do que você está falando? Confessa, pai. Diz para o Superboy aqui porque ele é tão perfeito. O seu talento no futebol pode ter a ver com as habilidades começando a aparecer. Então ontem... O único jeito dos dois terem sobrevivido ao acidente é pelo menos um de vocês ser como eu. E sempre foi tudo o que sonhou, não é, pai? Jordan! Não fala comigo, ouviu? Você pode ter sido mandado aqui para ser algum tipo de herói, mas com certeza não veio para ser um pai. Dá um tempo. Dá um tempo.